Bom dia galera! Tranquilo? Começando mais um vídeo aí, pra quem não conhece o canal, seja bem-vindo! Um canal recente, poucos vídeos, mas vamos rechear esse canal aí com mais vídeos aí em breve. Hoje eu vou levar vocês pra fazer um treino especial. Hoje é dia 24 de fevereiro, final de um ciclozinho aí. Então, hoje vamos testar pra ver como é que a gente assimilou os ganhos desse último ciclo. Corridinha de 3km, fazer um teste, teste máximo. Agora são quase 8 horas da manhã. Eu combinei de encontrar um amigo meu que vai filmar pra mim o teste às 9. Eu vou fazer um meu pré-treino, tomar um cafezinho e vocês vão acompanhar todo esse passo a passo aí comigo. Beleza? Vambora que hoje o dia vai ser punk! Bom, nessa refeição pré-treino eu uso uma beterraba, uma banana, aveia e proteína probiótica. Normalmente eu uso o Veg Protein, proteína vegana, mas como acabou, vou usar essa aqui. Beleza? E é simples. Ralar a beterraba, cortar a banana, 3 colheres de sopa de aveia, uma dose de whey. Ralar a beterraba, a gente mistura tudo, bota um pouquinho de água e cai pra dentro. Já tô aqui com minha refeição, beterraba, banana, aveia, proteína, probiótica, cafezão. Agora é mandar isso tudo pra dentro. Esperar um pouquinho e partiu! Vamos estrear o Alphafly. Vamos ver o que ele me entrega. Vamos ver o que ele me entrega. E aí? Não sei se eu tenho nada, eu preciso ver o que ele me entrega. Minha agradável, hein? Porra, você tá, meu? Vou te falar que você tá meio ferrado hoje. Porra, já nem sou a ano. Caralho. Muita gente! Tem muita gente, cara. É. Sem pra onde correr. Tem sim, vou pra lá. É, exato. Só pra lá. E aí, dá uma aquecidinha. Aqueceu? Já, né? Tem que aquecer mais um pouco. Aqueceu um pouco. Galil! Galil! Vamos lá, vamos! Vamos Guido, vamos Guido! Vamos, deixa cair não Guido. Deixa cair não Guido. Vamos, bota força nisso aí, vambora. Não deixa cair, vambora. Isso! Tá no final, tá no final. Vamos, mira no oito, mira no oito. Vamos! So, vamos! Vamos, vamos, vamos! Agora não é hora de cair não, vambora! Respira, respira! Vamos! Boa! Vamos Guido, vamos Guido! Vai, 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 vai! Vamos, 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 vamos! Tá acabando, vambora, 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 vambora! Vambora! E porra! 3,7! 3,7? Caralho! Como é que tá aí? Queimou tudo! Vai! Deixa sentar! Caralho! Respira Meu Deus Muito ruim Quente, né? Porra, foi bom pra caralho Na moral Boa, Guido Mano, tem que fazer de novo Porque eu esqueci de filmar, mano Menor condição Menor condição Se eu me pedir 500 metros Nesse ritmo, eu não faço Foi forte, hein, cara? Vai fazendo força e começa Queima o braço Queima a mandíbula aqui Esses músculos todos do rosto Pescoço A perna já Fez força, cara Eu fui de bikezinha Atrás e, mano Vou te falar Teve uma hora que eu tive que dar umas pedaladas firmas Pra te acompanhar, cara Mas é isso Bom pra caramba, cara Foi ótimo Pô, tô feliz Pro clima, né? Pô, que lua, né? Aí, não tem uma nuvem no céu, praticamente Eu achei que hoje não fosse entrar, não Mas foi, foi bem Foi bom pra caralho Muito bom, cara Parabéns Obrigado E aí, oi, 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 oi E aí, oi, oi